Rapaziada, eu não acredito que eu ganhei esse tênis do ProStars! Ok! ProStars! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada! A gente recebe um macacho tanto que me agradou, viu rapaziada? Bom, recebi aqui ó, uma caixa totalmente específica, feita pra mim, né? É detalhado ali, então, e da Vans e Customs, então já imagino que seja alguma coisa customizada, alguma coisa modificada, não é um tênis da Vans, né? Que eu recebi, é simples, né? Como os que eles já vendem, que são muito bons, bons pra caramba, mas me parece que seja alguma coisa customizada. E na caixa, vou mostrar pra vocês a caixa, tava escrito Line, tava escrito Line na caixa, Line, só Line, Line em todos os lugares, Line, 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 eu falei Line, Brawl Stars, Vans, será? Rapaziada, chegou pra mim essa belezura, vamos abrir agora, manos, sem conversinha, vamos abrir agora, rapaziada, ó. Já vamos abrir daqui, vamos ver o que vai ter aqui pra gente. Bom, ele tá embalado aqui, ó, tá embalado aqui. Ah, tem uma cartinha aqui também, ó. Tem uma cartinha também aqui, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, aqui, ó. Ó, tá embalado aqui, vamos pegar o tênis, vamos tirar o tênis aqui. Tem uma carta aqui, da Vans também. Vamos ver o que que acontece aqui, ó. Vans, ó, um Vans pra mim, hein, mano? Customizado, Vans Customs. Isso mesmo, então, ó. Ah, que legal, mano. Ah, tá contando a história da Vans, agradecendo e tal. E falando, bem-vindo à família Vans, né? Mal sabem eles que eu uso Vans pra caramba, mano. É real. Bom, vamos dar uma olhada no tênis, mano. Eu tô curioso pra caramba pra saber que tênis é esse, customizado, escrito LINE. Tem tudo a ver com o Brawl Stars, né? LINE, LINE. Lembra os LINE? Cabeçudo, mano. Cê é louco. Eu gosto pra caramba. Cara, muito bem, ó. Ó, cê é louco. Customizado pra mim, feito pra mim. Cê tá maluco? Caraca, mano. Chuta aí, mano. Comenta aí o que você acha que eu vou ganhar aqui, rapaziada. Será que é do Brawl Stars mesmo? Ou será que você é trollado ao vivo? Vamos ver, vamos ver o que acontece, rapaziada. Vamos abrir aqui, ó. Meu amigo, tênis da Vans. Tênis da Vans. Nossa. Meu amigo. Meus amigos. Nossa. Meus amigos. Olha esse tênis da Vans, mano. Vou mostrar pra vocês, rapaziada, ó. Tênis da Vans, da Vans aqui, ó. Brabo demais, brabo demais. Olha a lateral desse. Mano, eu vou botar aqui bem de perto pra vocês, ó. Um deles. Olha isso daqui, mano. Ele é... É no próprio tecido. Ele já é desenhado no próprio tecido ali. Os personagens do Brawl Stars, mano. Olha isso. Da LINE, né? Então, ó. Você vê os cabeçudão. Olha o primo. Primo cabeçudo aqui, ó. Caramba, mano. Ganhei um Vans, ó. Vans of the wall. E totalmente customizado com os personagens, com os Brawlers, mano. Brawl Stars. Olha que top esse Vans que eu ganhei. Muito obrigado, pessoal da Vans. Pessoal da Supercell. Do Brawl Stars. Obrigado, Dani. A rapaziada toda lá. Muito obrigado de coração. Olha isso que incrível. Olha os detalhes, cara. Olha esses detalhes. Dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso. Olha o foco. Olha esse Vans zerado. Mano, quem tem esse aqui no mundo, mano? Cara, edição limitadíssima, né, mano? Olha isso. Olha os detalhes, mano. Olha os detalhes. Que lindo, mano. Que lindo, que lindo. Cara, incrível. Olha isso aqui. Vou botar os dois aqui pra vocês verem. Ó, os dois aqui pra vocês verem. Olha que top. Esse tênis da Vans que eu ganhei. Do Brawl Stars. Da LINE, mano. Muito obrigado ao pessoal da Coreia aí que mandou. Valeu a todo mundo. Cara, que incrível, né? Que incrível. É isso. Vans. Ainda vem um adesivão aqui top demais. Cara, que louco, mano. Que louco esse tênis da Vans que eu recebi. Que eu ganhei do pessoal da LINE. Do Brawl Stars. E também da Vans, cara. Agora, em homenagem a esse tênis que eu recebi deles. Eu vou ter que jogar o Brawl Stars utilizando aí algum personagem LINE. Da LINE, né, mano? Vamos lá. Vamos dar uma olhada então pra dentro do jogo. Agora, pra jogar uma partida de Brawl Stars. Comemorando meus tênis que eu ganhei da Supercell e da LINE. Da Vans, mano. Maluco. Vamos lá. Partiu. Vamos lá, rapaziada. Vamos jogar com... É o primo. É. Homenageando o LINE, né? Com o meu tênis da Vans, mano. Vamos lá. Vamos de cabeçudo. É o primo. Homenageando aí os personagens criados pela LINE, né? Opa, opa, opa. Boa. Boa. Tá parado ali. Vai entrar com bola em tudo. Boa. 1 a 0 pra nós, mano. 1 a 0 pra nós. Vamos lá. Vamos lá, hein? Boa. Boa, boa. Nossa, já matei. Já matamos. Vamos lá, vamos lá. Pega ele, pega ele. Ah, não matou, mano. Faltou um pouquinho, hein? Boa, boa. Matei os dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quebra tudo isso. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Não vai dar, não vai dar. Boa, boa, boa. Boa, isso. Boa. Boa. Peguei, matei mais um. Ai, ai, vou morrer. Tá travando. Meu Deus, internet. Agora não, internet. Agora não, agora não. Escapei, escapei, escapei. Ai, ai, ai. Ai, mano. Tá sem internet. A internet tá ruim, mano. Não sei o que tá acontecendo, mano. Meu Deus. Aí tá 1 a 0, tá 1 a 0. Vocês viram, mano? A internet trolando no final, mano. Na hora que precisava. Mais. Bora, bora. Joguei pra trás. Matei. Pula atrás do outro. Vamos. Bora. Boa, boa. Nossa, matamos todo mundo. Vamos, 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 vamos. Joga pra frente. Tira de lado. Joga pra lá. Plá, 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 plá. Bate, 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 bate com bola e tudo. GG. Ha, ha. Ha, ha, ha. Bora mais um, mano. Bora lá, mano. Homenageando aqui, ó. Nosso tênis da Vans brabo. Brabo, 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 brabo. Brabíssimo. Bora lá, então. Vamos pra cima aí. Estamos de... É o primo, line, brabo. Vamos ver o que vai acontecer. Dá em mim, dá em mim. Se precisar, dá em mim. Dá em mim. Dá em mim. Aqui que é GG, moleque. Dá em mim que é GG, moleque. Mano, você é louco. Aqui é boi brabo. O cara já até foi pra trás. Já respeita, né, pai? Respeita o pai. Já foi. Já foi o primeiro aqui. Já pode ir o segundo ali. Se... Pã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entra com bola e tudo. Porque eu sou fenomenal, mano. É isso, meus amigos. Tá maluco? Que doideira, rapaziada. Que doideira. Conseguimos duas vitórias. E tô muito feliz aí com o meu tênis da Vans, mano. Line, Vans line. Olha que top, mano. Vans é brabo, né, mano? Olha que top. Olha que top, mano. Vans. Lindão, lindão. Então é isso. Muito obrigado ao pessoal da Supercell que mandou pra mim. Muito obrigado ao carinho sempre aí. Dani, tamo junto. Todo mundo da Supercell. Rapaziada toda. Valeu a todo mundo. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Vem muito vídeo aí. Vem mais vídeos de 2022. Vai ser demais. Vai ser top. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Um abraço e... Falou! Hum! 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 Então, vamos lá.